Ocorrência em andamento em Neves Paulista, chega pra cá Renatão, porque a Larissa Cruz tá de olho na informação e conta pra gente que teve uma apreensão do que, onde, conte tudo pra gente, o que que tá acontecendo aí Larissa? Oi Sandro, olha só, dois homens foram presos, suspeitos aí de participar de furtos e ocultação de alguns veículos, são dois tratores, uma carreta que servia aí pro transporte desses veículos e também um caminhão que, segundo as primeiras informações que a gente tem, teria sido roubado em 2022. Esses dois homens estão aqui na polícia de Neves Paulista, que a gente já esteve em muitos lugares hoje, viu Sandro? Então dá uma confundida na cabeça. E eles estão por aqui e a gente vai falar agora também com a polícia militar, com a polícia ambiental, pra saber como que foi essa ocorrência. Mas detalhe Sandro, um desses suspeitos é um ex-policial civil, que também já tem algumas passagens por crimes parecidos. Boa tarde já, né tenente? Boa tarde, exatamente. Na madrugada dessa noite, a polícia ambiental e a polícia militar tomaram conhecimento que havia ocorrido um furto de dois tratores no município de Urupês. Em posse dessas informações, as equipes, tanto da Polícia Ambiental de São José do Rio Preto, quanto as equipes do Policiamento Territorial de Mirassol, em posse das informações de uma possível localização desses tratores, né, diligenciarem até o local. Chegando nas proximidades, na propriedade, né, um desses indivíduos foi localizado, né, ao lado de um caminhão. E já também foi visualizado, né, os tratores que possivelmente teriam sido furtados nessa madrugada. Aí, durante as diligências, realmente, essas informações que confirmaram eram os tratores que haviam sido furtados em Urupês. O caminhão, a princípio, foi utilizado, né, no transporte desses tratores lá de Urupês até o município aqui de Neves Paulista. E ainda em diligências, na propriedade, ainda foi localizado um caminhão, também, produto de roubo, né, no ano de 2022, além de algumas armas de fogo, que no caso foram três espingardas, uma garrucha e uma espingarda de pressão. Certo, a gente também vai falar agora com o Tenente Rodrigo. Tenente, essas armas também foram apreendidas e, como eu disse anteriormente, é um ex-policial, né, civil, que já também tem passagens por crimes parecidos. Sim, ambos os indivíduos que estão detidos já tinham passagens por crimes análogos, né, e confessaram a participação nesses crimes. Não houve a confissão necessária da participação no furto, mas ambos confessaram que sabiam, tanto os dois tratores quanto o caminhão, que eram produtos ilícitos. O caseiro da propriedade lá confessou que tinha ciência da condição desses veículos e que foi cientificado que eles ficariam lá para, no termo que é utilizado aí no jargão deles, para esfriar, né, que é para dar um tempo até a poeira baixar. E, diante dessas confissões aí, foram reunidas todas essas provas, esses elementos e conduzidos para o DP. Ressaltando aqui, o trabalho foi, só conseguimos obter o êxito nessa ocorrência, né, pelo trabalho em conjunto, pela utilização, inclusive, de drone, que a gente fez algumas diligências prévias para mapear o local, para identificar qual seriam as melhores providências que a gente tomaria ali nas primeiras diligências, né. Então, em conjunto com o Mietal, a gente conseguiu obter êxito nessa ocorrência. Certo, então, para o pessoal de casa entender, né, esses veículos estavam em uma propriedade, né, aqui na cidade, uma propriedade rural, e o caseiro seria essa pessoa que estava escondendo, é isso? Isso, inclusive ele auxiliou o indivíduo que estava conduzindo a carreta, que foi usada para transportar os tratores, o caseiro confessou que auxiliou a fazer a retirada dos tratores da carreta e a alocação deles dentro da propriedade em um local que ficava pouco visível. Foi isso que eles fizeram e confessaram. Os dois estão sendo ouvidos neste momento, né? O delegado está colhendo todas as informações, os policiais estão apresentando a ocorrência e confrontando com as versões apresentadas pelos indivíduos. Certo, tenente. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada também ao tenente da Polícia Ambiental. Alessandro, a gente vai ficar por aqui e acompanhar toda essa ocorrência para trazer mais informações aí no jornal às sete e meia da noite. Com certeza. É importante esse trabalho. Parabéns a todos os policiais aí responsáveis por essa apreensão, por estas apreensões e as prisões aí. Agora, né, o próximo passo, você vê o entendimento aí para onde vão ser levadas essas pessoas. Mais trabalho eficientíssimo. E a gente sabe aqui na nossa região o quanto é dificultoso o trabalho de investigação, de apuração, porque é uma área muito extensa. Então, quando um veículo desse são furtados ou roubados, eles acabam ficando amoitados aí, como é o que estavam tentando fazer. Então, a polícia, utilizando até a tecnologia através dos drones, as diligências aí acabaram recuperando esses materiais aí, esses veículos que são muito caros. Eu não sei precisar quanto que vale cada trator desse, mas são modernos, né? E são bastante valiosos, inclusive aí com o outro caminhão. Então, é importante realmente esse trabalho alívio aí para as vítimas, né? Para os proprietários ou para o proprietário desses veículos. Parabéns a toda a polícia trabalhando em prol da nossa comunidade. Obrigado, Larissa, pelas informações.